E aí, podemos julgar ou não? Porque geralmente nós ouvimos as pessoas falarem assim, olha, não julgueis, né? E aí nós precisamos saber o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Geralmente quando alguém fala sobre isso, eles pegam aquele verso que está em Mateus capítulo 7. E se você puder abrir aí, nós vamos acompanhar. Mateus capítulo 7, o verso primeiro, diz assim, Não julgueis, para que não sejais julgados. Por quê? Com o juízo, com que julgades, sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, fusão de medir a voz. E por que reparas tu no argueiro, né? Que está no olho do teu irmão? E não vês a trave que está no teu olho? Ou, e fala assim, Ou como dirás ao teu irmão, Tira-me, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, Estando com a trave no seu olho. Ou seja, você está com um pecado ainda maior, Com um problema ainda maior, E está condenando o seu irmão. Então Jesus fala assim, hipócrita, Tira primeiro a trave que está no seu olho, E então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Tá ok? O que Jesus está dizendo não é para as pessoas não julgarem. O que ele está dizendo é para as pessoas não julgarem da forma errada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fazem julgamentos simplesmente pelo que parece. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. Mas antes disso, eu queria explicar a questão do julgamento. Por exemplo, as pessoas não compreendem uma diferença entre julgar. João capítulo 7, eu vou ler aqui o verso 24 para você entender o conceito. João 7, 24. Vai explicar que nós precisamos, devemos fazer julgamentos, Mas esses julgamentos têm uma regra. Tá ok? Então diz assim, Não julgueis segundo a aparência. Você não pode julgar uma pessoa pela aparência. E ele fala assim, Mas julgai, Aí olha, agora já está mandando julgar. Mas julgai segundo a reta justiça de Deus. O que ocorre aqui? O que está sendo ensinado é, Você não pode julgar uma pessoa pelo que parece. Você não pode virar para alguém e falar assim, Olha, essa moça parece uma prostituta. Então ela é prostituta. Não. Você não pode julgar uma pessoa e falar assim, Fulano parece que ele é ladrão. Ah, então ele é. Ah, essa pessoa parece. Não. Você não pode julgar a aparência, Mas você deve julgar segundo a reta justiça de Deus. Agora eu te pergunto, Se uma pessoa se prostitui, O que ela é? Ela é uma prostituta ou um prostituto. Certo? Se uma pessoa rouba, O que ele é? Ele é um ladrão. Então você não está julgando pela aparência, Mas pela prática dessa pessoa. Então aí está a diferença De quando nós aprendemos o que é julgar. Por isso João 7, 24, diz assim, Não julgueis segundo a aparência, Mas julgai, Aí já está mandando você julgar, Como? Segundo a reta justiça de Deus. O que é isso? Segundo a palavra de Deus. Como eu vou poder proceder da maneira correta diante do Senhor? Se eu não sei discernir, Por que a palavra julgar e discernir estão coligadas? Se eu não sei julgar entre o certo e o errado? E como eu vou saber julgar o certo e o errado? Pela palavra de Deus. Davi fala, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho. É pela palavra de Deus que eu consigo ter o discernimento Entre o bem e o mal. Porque no mundo hoje, A Bíblia fala que há pessoas que falam o quê? Elas trocam o mal, Chamam o mal por bem, E o bem por mal. Como é que eu vou saber julgar segundo a maioria? A Bíblia fala, Não siga a maioria para distorcer o juízo. Não podemos fazer isso. Então, o que é isso? Eu volto de novo no verso principal. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, Mas julgais segundo a reta justiça de Deus. O que estava acontecendo em Mateus 7, Quando Jesus fala, Não julgueis para que não sejais julgados. É porque a pessoa estava com algo muito maior no olho, Ou seja, com um problema muito maior, E acusando, apontando o dedo para quem estava com um problema menor. Jesus não fala para ele não tirar o problema do olho do outro. Ele fala assim, Primeiro, seu hipócrita, Tira o problema que está na sua vista, E aí, então, Você vai cuidar de resolver o problema do seu irmão. Ele não está dizendo para você deixar o seu irmão com problema. Ele só está dizendo o seguinte, Quando você for corrigir alguém, Verifica a sua vida, examina a sua vida, E aí, então, Você cabe a você ajudar o seu irmão. Ele não está fazendo uma proibição de um julgamento. Pelo contrário, Seria até incoerente fazer isso. O que ele está dizendo é que esse julgamento não pode ser de qualquer maneira. Então, a primeira coisa que nós aprendemos em João 7, 24, É que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, Segundo as escrituras. Segundo ponto, Nós vamos ver vários motivos para você julgar, E como deve ser feito esse julgamento. É que nós precisamos julgar sabendo o que é justo. Certo? Então, Lucas 12, 57, Fala assim, E por que não julgais também vós, Por vós mesmo, O que é justo? Irmãos, nós precisamos saber, Mas a reta justiça de Deus, Que nós vamos descobrir o que é justo. É pela palavra de Deus. Será que é justo, Por exemplo, O que os governos brasileiros, O governo brasileiro de modo geral, Está fazendo com a população, Isso é justo? Nós precisamos ter um discernimento bíblico, E é só as escrituras que vão me dar o caminho, Se eu estou ou não fazendo um julgamento justo. Terceiro ponto, A gente precisa julgar Todas as coisas. Irmão, Inclusive, Essa mensagem que você está ouvindo, Você precisa julgar ela, Segundo a palavra de Deus. Você precisa julgar todas as coisas. Paulo fala em 1 Coríntios 2,15, Seguinte, Mas o que é espiritual, Discerne tudo. O que é discernir? Discerne é julgar, É ter um critério entre o correto e o errado, E isso eu consigo pela palavra de Deus. Então, O que é espiritual, Discerne tudo. Então, irmão, Se você é espiritual, E ser espiritual, Não é ficar, Simplesmente, Tendo dons espirituais. Ser espiritual é ter a mente de Cristo. Você vai discernir tudo, Entre o que é justo e o que é injusto. E é por isso que você consegue amar o próximo como a si mesmo. Porque você consegue entender, Se é justo o que eu estou praticando com essa pessoa ou não. Então, Eu estou fazendo julgamento das minhas práticas, Para entender se essa prática agrada ou não ao Senhor. Olha, Primeiro aos textos de Anonicenses, Capítulo 5, Verso 21, Olha o que a palavra de Deus diz, Examinai tudo. O que é examinar? Examinar é julgar, É discernir, É averiguar os fatos. Ver se aquilo é bom ou não. Examinar e tudo. E guarde, Retende o bem. Como é que eu vou separar o bem do mal? Fazendo um julgamento. Então, Eu preciso julgar todas as coisas. Uma coisa que as pessoas precisam entender é isso. Julgar, Não é apenas para condenar, Mas para separar o bom do mal. É necessário fazer isso. E aí, Você que está chegando depois, Eu peço que você volte o vídeo, Para ver o início, Para entender, Qual é a falácia que se tem nas igrejas hoje, Qualquer coisa que você fala contra o pecado, As pessoas têm um argumento, Não julgueis. E pior é quando as pessoas falam assim, Olha, Só Deus pode me julgar. E eu te pergunto, Você não tem medo disso? É Deus que vai te julgar. Você não tem medo disso? Então, Vamos lá. Nós precisamos julgar O pecado na igreja. O que é a igreja? É a reunião dos membros de um corpo, Que é o corpo de Cristo. Tá ok? Então, Paulo fala assim, Primeiro aos Coríntios 15, Aliás, Primeiro aos Coríntios 5, Verso 12, Ele fala assim, Por que tenho eu, Por que, Por que que tenho eu, Em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós mesmos, Os que estão dentro? O que ele está dizendo é o seguinte, Vocês precisam julgar A situação que está acontecendo aí dentro. Havia um problema grave ali dentro da igreja de Corinto, E nesse caso era um rapaz Que estava ficando com a madrasta, Com a mulher do seu pai, Isso era algo terrível, E que a igreja não podia concordar com isso, E Paulo repreende eles duramente, Fala assim, Olha, Vocês sequer se entristeceram, Vocês estão sem noção do bem e do mal, Do que é certo e do que é errado. Então Paulo vai lá, E faz um julgamento, E fala assim, Olha, Vocês não podem julgar entre vocês mesmos, Eu preciso julgar os que estão de fora, Julgue essa situação aí. Outra coisa que precisa ser julgada, Irmãos, Olha, Entenda que julgar não é condenar, É discernir o bem e o mal, É examinar a situação, E aí um julgamento, Ele não vai ser para condenar, Ele vai ser para restaurar, Porque a Bíblia fala, Em Hebreus, Deixa eu abrir aqui, Em Hebreus, Capítulo, Terceiro capítulo, De Hebreus, Hebreus 3, Verso 13, Fala assim, Antes, Exortai-vos uns aos outros, Todos os dias, Durante o tempo que se chama hoje, Para que nenhum de vós, Se endureça, Pelo engano do pecado, Então o que ocorre, Irmãos, Todos nós, Precisamos ser exortados, Todos os dias, Porque o pecado, Ele é devastador, Na vida de um crente, Tá, Então vamos lá, Quando alguém é repreendido, Contra o pecado, O que geralmente ele fala, Não me julga, Isso não é bíblico, Tá, Nós somos um corpo, E precisamos estar, Alimentando um ao outro, Advertindo um ao outro, Exortando um ao outro, Em todo o tempo, Nós precisamos julgar, Também, Alguns problemas, Entre os irmãos, Tá, Isso precisa ser julgado, Na igreja, Não é lá fora, Não é, E também, Não é para ser jogado, Lá de fora, Os problemas que estão acontecendo, Em uma comunidade, Como em uma família, Eu jamais vou ficar expondo, A minha família, Para todo mundo, Com os problemas que tem, Em casa ou não, Assim também, O corpo de Cristo, Né, E aí, Falta às vezes, Sabedoria, Para a igreja, Trabalhar com essa situação, Olha o que Paulo fala, Os primeiros corintios, A primeira carta aos corintios, Capítulo 6, Verso 1 ao 5, Ele diz assim, Ousa, Olha, Isso é ousadia, Ousa algum de vós, Tendo algum negócio contra o outro, Ir a juízo perante os injustos, E não perante os santos, Se o irmão está tendo um problema com o outro, Vai levar ele na justiça primeiro, Você não vai primeiro resolver a situação na igreja, Né? Ele diz, Não sabeis vós, Que os santos vão de julgar o mundo? Ora, Se o mundo deve ser julgado por vós, Sois porventura indignos, De julgar as coisas mínimas, Né? Então, Ele fala assim, Não sabeis vós, Que havemos de julgar os anjos, Quanto mais as coisas pertencentes, A esta vida, Por que que a igreja não estava discernindo e julgando a causa entre um irmão e outro? Era um dever fazer isso, Né? Então, Se tiveres negócio em juízo, Pertencente a esta vida, Põe-lhes para julgar os que são de menos estima na igreja, Para vos envergonhar, Eu vos digo, Paulo falando, Não há, pois, entre vós, Sábios, Nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Ele fala, Não tem nenhuma pessoa sábia nessa igreja, Eu estou falando isso para envergonhar vocês, Paulo dizendo aos coríntios, Não tem nenhuma pessoa sábia, Que pode sentar e dar um conselho, E corrigir a situação no Senhor, Aí vocês estão levando isso para o mundo, Né? E está expondo a igreja a vergonha, Né? Quantas vezes juízes aí no mundo falam assim, Olha, por isso que eu não sou crente, Porque fica aí um pastor jogando o outro na justiça, Para tomar a igreja do outro, Fica aí uma pessoa que fala que é irmão em Cristo, Dando prejuízo no outro, Né? E essas coisas são julgadas pelo mundo, E por isso que Paulo fala na Naceia, Ele fala assim, Examinar e pôs a si mesmo, Ele fala, Porque se você se examinar, Se nós examinássemos a nós mesmos, Examinar e julgar, tá? Não seríamos condenados com o mundo, Ele está falando de algo sério ali, Sexto ponto, Devemos julgar a pregação, Olha que coisa importante, Você sabia que toda pregação que você ouve, Você precisa julgar ela, Para ver se ela é de Deus ou não, E qual é o critério para eu julgar uma pregação, E saber se ela é de Deus ou não, Se essa palavra está vindo realmente da palavra de Deus, Então, Como é que eu faço para julgar as escrituras? Paulo, Estava elogiando, Tá? O pessoal de Bérea, E ele fala assim, Olha, E estes, Os judeus que estavam em Bérea, Ouvindo a pregação da palavra de Deus pela primeira vez ali, Pelo jeito era a primeira vez, Ele fala assim, Ora, Esses, Eram judeus, Não era igreja ainda não, Foram mais nobres, Do que os que estavam em Tessalônica, Porque de bom grado, Receberam a palavra, Isso foi bom, A primeira coisa de quem realmente tem o coração na verdade, Esses judeus aqui estavam com o coração plenamente aberto, Ele fala assim, Olha, A primeira coisa, De bom grado receberam a palavra, Eles receberam com alegria, Isso é ótimo, Examinando, Julgando, Discernindo, Separando o que é verdade ou não, Examinando cada dia nas escrituras, Se estas coisas eram de fato assim, Então Paulo está elogiando uma igreja, Aliás, Um grupo de pessoas que estavam julgando a sua pregação, E olha que ele tinha autoridade apostólica, A qual a Bíblia fala que nós estamos debaixo da doutrina dos apóstolos, Resumindo, Tudo que Paulo falasse é verdade, Mas mesmo assim, Eles estavam julgando, E Paulo ao invés de falar assim, Batendo no peito, Falasse, Que isso? Você está duvidando da minha autoridade apostólica? Ah, Vocês estão me desprezando? Não, Paulo não fala isso, Paulo elogia eles, Paulo falava, Parabéns, Que aquele pessoal de Tessalônica, Aliás, De Bereia, Foram mais excelentes, Do que os de Tessalônica, E olha que teve grandes revelações para os tessalonicenses, Foram mais excelentes, Porque, Eles receberam a palavra com bom grado, E, Eles examinaram todos os dias, Se as coisas realmente eram assim, Eles abriam a Bíblia, Você está ouvindo a pregação, Tem pregador pregando um monte de coisa, E as pessoas estão lá engolindo, Engolindo, Aí você fala, Irmão, Isso não está na Bíblia, Aí ele não abriu a Bíblia para conferir, Aí ele fica repetindo, Ó, Paulo caiu do cavalo, E que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, Isso não, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, Por que as pessoas ficam repetindo essas coisas? Porque elas não procuram examinar as escrituras, E Jesus fala, Errais, Não, Conhecendo as escrituras, Ele fala, Examinar as escrituras, E aqui Paulo está falando que eles foram bons, Porque eles examinaram, Conferiram, E então eles creram na pregação de Paulo, Porque eles conferiram e testaram, Realmente, É isso mesmo, Eles não ficaram presos nas suas tradições, Eles conferiram, Se as coisas realmente eram daquela forma, Então você já percebeu, Que você tem que julgar também a pregação, Olha, Você tem que julgar o ensinamento que recebe, Inclusive esse que você está recebendo agora, Você não pode engolir tudo, E falar assim, Ah, Eu confio no pastor Felipe, Eu confio no fulano de tal, Eu confio no fulano de tal, Não, 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 Você tem que confiar na palavra de Deus, Se aquilo que a pessoa estiver ensinando, Está realmente na palavra, Glória a Deus, Se está de acordo com o texto, Com o contexto, Glória a Deus, Se não, O que Paulo fala, Ele falou lá em 1ª 3ª 9521, Examinar é tudo, E retende o bem, Tá, É como um peixe que você vai comendo, Um peixe delicioso, Mas ele está cheio de espinho, Então o que você tem que fazer, Você come aquela carne gostosa, Né, E depois tira o espinho e joga fora, Isso é examinar, Isso é fazer um julgamento de uma pregação, Um julgamento de uma, De um ensinamento, Só vou abrir um parênteses, Porque é o seguinte, Julgar uma pregação, Irmão, Não é olhar com olhos críticos, Para fazer aquela crítica de zombaria, Aquela crítica procurando defeitos, Não é isso, Isso aí não provém de Deus, Irmão, Infelizmente, Eu vejo muitas pessoas vendo vídeos, Ou ouvindo a pregação na própria igreja, E a pessoa se fecha, E não quer mais ouvir a pregação, Você fala assim, Por que, irmão? Ah, Porque eu ouvi ele falando uma coisinha lá, Que eu discordo, Irmão, Uma coisinha que discorda, Não quer dizer que você vai jogar toda a mensagem no lixo, Não é? Porque na verdade, Todos nós podemos errar em qualquer parte, A Bíblia fala que nós tropeçamos em palavras, Eu mesmo posso até soltar uma palavra aqui fora do contexto, Mas isso não quer dizer que o conteúdo todo tem que se jogar fora, E eu vejo pessoas se travando, sabe? Durante uma pregação, Ou durante qualquer circunstância, Porque ele está fazendo um julgamento errado, Ele está olhando para um problema, Às vezes, Que nem é pecado, Que nem está tão errado assim, Por exemplo, Se uma pessoa estiver pregando, E falar que Deus mudou o nome de Paulo para Saulo, Eu não vou deixar de ouvir a pregação dele, E falar que não provém de Deus, Embora eu saiba que Deus não mudou o nome de Paulo para Saulo, Que ele tinha esse nome hebraico e latino, Eu não vou julgar o restante da mensagem dele, Porque isso não tem conteúdo doutrinário, Isso não vai influenciar em nada, Isso não vai trazer prejuízo, Dano para a igreja, Está certo? Nem para a minha vida, E eu não posso desprezar o meu irmão, No nível do conhecimento dele, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada de você, Simplesmente achar que você é sábio demais, E que você sabe tanto que está a nível de desprezar os outros, Isso é diabólico, Não é esse tipo de julgamento que eu estou dizendo, É um julgamento doutrinário, Onde alguém vai começar a falar algumas coisas, E essas coisas que ele está falando, Não provém da palavra de Deus, Continuando, Você já sabe que tem que julgar a pregação, E julgar o ensinamento, Olha o que Paulo fala, Primeiro aos Coríntios 10,15, Ele fala assim, Falo como a entendidos, Julgai vós mesmos o que digo, Paulo está dizendo, Estou falando como pessoas entendidas, Vocês aí, Paulo dizendo, Julgue vocês mesmos o que eu estou dizendo, Então o que acontece, Eu não sei nem para o lado que eu olho aqui, Mas está bom, Então ele fala, Julgue o que eu estou dizendo, E aí é um apóstolo que está dizendo, Vocês precisam julgar aquilo que eu estou falando, Devemos julgar as nossas ações, Irmãos, realmente, Nós precisamos julgar aquilo que tem acontecido conosco, E aí, Primeiro aos Coríntios 11,31, E depois, E o verso 20, Eu vou ler o 28 primeiro, Primeiro aos Coríntios 11,28, Examine-se, Pois o homem, Ou julgue-se, Pois o homem a si mesmo, E assim, Coma deste pão, E beba deste cálice, Verso 31, Porque se nós julgássemos a nós mesmos, Não seríamos condenados com o mundo, O que ele está dizendo, irmão? Se você se julga da maneira correta, Você não vai ser condenado com o mundo, Certo? Isso para quem sabe ler um pingo é ponto, Para quem sabe ler mesmo um pingo é ponto, Não é letra, Nós devemos julgar as profecias, Irmãos, Olha o que Paulo fala, Primeiro aos Coríntios 14,29, Falem dois ou três profetas, E os outros julguem, Certo? Você não pode receber uma profecia, E simplesmente falar, Amém, glória a Deus, Muito obrigado Senhor, É isso que eu precisava ouvir, Não, 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 De forma alguma, Você precisa julgar essa profecia, Segundo a palavra de Deus, Olha, Eu me lembro, Quando eu era mais novo, Que eu ouvi algumas profecias, Eu fui criado em um ambiente, Onde profecia, Dons de línguas, E isso não era novidade, Eu não duvido, E eu creio, E não tem como eu duvidar, Sendo que a palavra de Deus fala isso claramente, E um dia desse eu quero falar, Sobre dons de línguas, Porque eu sei que há muitas críticas, De pessoas que se acham, Acham que compreendem a palavra de Deus, Mas infelizmente, Eles têm anulado, A ação do Espírito Santo hoje, Dizendo, Anular não, Eles têm anulado nas suas mentes, A ação do Espírito Santo, Dizendo que eles têm um discernimento bíblico para isso, Então eu quero falar sobre isso depois, Mas veja bem, Profecia, irmãos, Eu já vi tanta profecia falsa, Já teve circunstâncias, Que eu tive que pedir a pessoa, Para parar de profetizar na igreja, E ainda bem, Que eu já tinha dado um estudo bíblico, Sobre, Sobre profecias, E eu quero fazer um depois, Um vídeo sobre isso, E aí a igreja não ficou escandalizada, Porque eles já entendiam, O que estava ocorrendo, Não se pode permitir, A pessoa entregar uma falsa profecia, Na igreja, E você não questionar isso, Porque ia causar um dano geral, Foi essa a necessidade, Mas eu vi já profecias absurdas, Por exemplo, A profecia de alguém que se ofereceu, Falando assim, Olha, Eis que tenho preparado para ti um varão, E aí a mulher era casada, E o camarada estava se oferecendo, Falando que o varão era ele, Ah, Sabe, Julgo em segunda palavra de Deus, Infelizmente, Teve um pastor em Belo Horizonte, Que recebeu uma profecia de uma mulher, Falando que Deus tinha preparado uma varoa, E ele era casado, Mas falou que, Que a varoa era a filha dela, E a filha dela era bonita, Então, O que aconteceu? Ele separou, E aí casou com essa moça, Segundo a profecia, Ah, Está brincando, Isso não é coisa de Deus não, Julgar as coisas segundo a palavra de Deus, O que a palavra de Deus fala? Que adultério é pecado, Os adultos não herdarão o reino dos céus, Então, Ele tinha que ter julgado, Segundo a palavra de Deus, Deus jamais ia te mandar fazer algo, Que vai contra a palavra dele, Isso é fato, Inclusive vingança, Existem profecias absurdas, Então você sabe que precisa julgar a pregação, Julgar o ensinamento, Julgar as suas ações, Julgar as profecias, E julgar os espíritos, Para ver se isso é de Deus ou não, E aí precisando ter cuidado, Para julgar os espíritos, Porque tem algo que pode ser de Deus, E você fala que é do diabo, E isso é blasfêmico contra o Espírito Santo, É o que estava acontecendo com Jesus, Expulsando demônios, E vieram os fariseus falando, Ah, ele expulsa demônios, Por Beuzebú, Que é o chefe dos demônios, E Jesus fala, Olha, cuidado, Porque todo pecado que o homem cometer, Pode ser perdoado, Mas ele fala assim, Mas o que blasfemar contra o filho, Tem perdão, Agora, O que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, Esse não tem perdão, De forma alguma, Então, Qual era o erro que eles tinham cometido, Naquele momento? Atribuir uma obra de Deus, Feita pelo Espírito Santo, A Satanás, Ah, isso é do diabo, Isso tem que tomar muito cuidado, E aí, dependendo do nível de conhecimento da pessoa, Ele vai abassemar contra o Espírito Santo, Sim, Então é grave, Nós precisamos tomar cuidado com isso, Por que eu tenho que julgar o Espírito dos profetas? Primeira carta de João, Não é o Evangelho de João, Primeira carta de João, Capítulo 4, verso 1, Diz assim, Amados, Não creio em todo o Espírito, Olha que advertência legal, Amados, Não creio em todo o Espírito, Mas provai, O que é isso? Julgar, O que é provar? Colocar algo a prova, Você está colocando aquele Espírito a prova, Você está julgando se ele é um Espírito de Deus, Ou se ele não é, Então não creio em todo o Espírito, Mas provai, Se os Espíritos são de Deus, Você precisa fazer isso, Porque já muitos falsos profetas, Se tem levantado no mundo, Já muitos falsos profetas, Já tinha, Imagina hoje, Se naquele tempo, Aos cuidados dos apóstolos, A igreja estava infestada de falsos profetas, Entenda bem, Eram os apóstolos que estavam ali naquele tempo, Já tinha falsos profetas, Imagina hoje, Então ele fala assim, Porque já muitos falsos profetas, Se tem levantado no mundo, Então cuidado, Quando alguém vem trazer profecia para você, Eu te digo mais, Quando a pessoa, Ela é falso profeta, Ele tem um zelo muito grande, E você precisa tomar cuidado com isso, De ficar visitando, Visitando muitas casas, E aí nessas casas, Ele gasta tempo, Te ouvindo, Ele ouve os seus problemas, Ele ouve as suas dificuldades, E você vai se derramando, Você conta coisas profundas, Até você esquece que contou aquilo, Mas esse camarada, Ou essa camarada, Não vai esquecer isso, E num tempo oportuno, Principalmente em frente a uma multidão, Quando estiver na frente da igreja, Ele vai falar, Ó, tem uma pessoa aqui, Que Deus está me mostrando, Que está passando por isso, 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 E tudo aquilo que você falou para ele, Está guardado lá para essa pessoa, E aí essa pessoa fala isso, Aí você fala, Nossa, Deus do céu, É para mim, Só eu sabia disso, Ó, Você já entregou tudo, E aí como você está emocionado, Aí a pessoa fala, É verdade ou é mentira? Aí você fala, É verdade, Ó, Maravilha, Irmãos, Cuidado, Deus revela o profundo e escondido, Sim, Isso é fato, Irmãos, Eu recebi já profecia, Assim que cumpriu, Na risca, Coisa assim, Impossível, Deus foi lá e fez, Por meio de profecia, Deus tinha me avisado, Mas, A Bíblia alerta para os falsos profetas, O cuidado que eles precisam ter, É entender uma coisa, Se Deus fala para tomar cuidado com os falsos, É porque também há os verdadeiros, E você tem que tomar cuidado, Para não julgar o verdadeiro pelo falso, Ok? Nós devemos julgar as obras más, É lógico, Efésios 5, Verso 11, Paulo fala assim, E não comuniqueis com as obras infrutíferas, Infrutuosas das trevas, Mas antes condenai-as, Como que eu vou julgar, Se uma obra é má ou se ela é boa? Pela palavra de Deus, Não é isso? Então, A palavra de Deus é a régua, Para eu poder fazer um julgamento, De qualquer circunstância, Agora, Eu preciso entender, Que eu só posso julgar, Segundo as escrituras, Eu não posso julgar, Segundo o que eu acho, Segundo o que eu penso, Segundo o que eu acredito, Segundo o que eu aprendi, Segundo a tradição, Segundo a maioria, Não, Eu preciso aprender a julgar, Segundo as escrituras, O que a Bíblia diz disso? É certo, Por exemplo, A pessoa está adulterando, O que a Bíblia diz? Quem adultera é adúltero, Então, Ele não está salvo, Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus, Se ele se arrepender, Glória a Deus, Aí, É outra conversa, Mas, Enquanto ele permanecer na prática do pecado, Ele não está salvo, Eu não estou julgando essa pessoa, Segundo a aparência, Mas, Segundo a obra, E aí, Jesus fala sobre isso, Então, Quando fala sobre essa questão de não julgar, Que é o que eu falei no início, Mateus 7, Do verso 1 ao 5, Jesus fala, Não julgueis para que não sejam julgados, Por quê? Com o juízo, Porque julgados serem julgados, Se você julga fora da palavra, Cuidado, Você está se condenando, Não é isso? Ele não fala para não julgar, Ele diz assim, Tira primeiro, A trave do seu olho, E então, Você vai cuidar, De tirar, O argueiro, O cisco, Que está no olho do seu irmão, Não é para deixar ele com o cisco no olho, É para ir lá, Limpar o seu olho primeiro, E depois ir lá ajudar o seu irmão, Né? Então, Ele não está falando que não é para julgar, Literalmente, Ele está dizendo para você não julgar, De qualquer maneira, Outra coisa, Você deve julgar as práticas das pessoas, Não julgar, As pessoas pela aparência, Ah, Se a pessoa parece ser assaltante, Então ele é, Não, Mas se a pessoa cometeu assaltar, O que ele é? Assaltante, Ah, Se a pessoa parece ser prostituta, O que ele é? Prostituta, Ele parece prostituta, Não, Ele não é, Mas se a pessoa se prostitui, O que ele é? Prostituta, Você não está julgando, Segundo a aparência, É isso que Deus proibiu, João 7, 24, Não julgueis, Segundo a aparência, Mas julgais, Segundo a reta justiça de Deus, Ao mesmo tempo, Ele fala, Não julgue, Segundo a aparência, Ele fala, Julgue, Segundo a reta justiça de Deus, Ou seja, Eu julgar alguém, Porque ela parece ser algo, Mas eu julgar alguém, Porque ele pratica algo, É mandamento, Tá certo? Devemos julgar as práticas, Os frutos, De cada pessoa, Segundo as escrituras, Não é segundo o que eu acho, Segundo o que eu penso, Ah, eu acho que isso é errado, Eu acho que isso pode, Eu acho que isso não pode, Não, O que eu acho não importa, O que importa é o que Deus fala, Que pode e o que não pode, Então, Quando ele fala, Olha, No mesmo capítulo 7 de Mateus, Jesus vai mandar você julgar, Quer ver? Só que não julgar, Com a trava nos olhos, Ele fala assim, Olha, Capítulo 7 de Mateus, Verso 15, Vamos ler? Ele fala, Acautelaivos, Tenha cautela, Tenha cuidado, Acautelaivos, Porém, Dos falsos profetas, Aí Jesus está acusando, Jesus está julgando, A pessoa é falso, Como é que Jesus fez esse julgamento? Ele fala, Acautelaivos, Dos falsos profetas, Que vem até vós, Vestidos como ovelhas, Olha, O camarada vem, Com aquela capa de ovelha, Mas interiormente, São lobos devoradores, E você fala, Como que eu vou saber, O interior de uma pessoa? Jesus vai dar a dica, Por seus frutos, Conhecereis, Por seus frutos, Os conhecereis, Eu conheço a pessoa, Pela prática, Então, Se a pessoa é um falso profeta, Ele vai agir, Como um servo de Deus? Não, Ele não vai agir, Como um servo de Deus, Aí Jesus fala, Por acaso, Se colhe uva, De espinheiro, Espinheiro dá espinho, Não dá uva, Ou figo, Diabróleos, O figo dá na figueira, Assim, Toda árvore boa, Produz bons frutos, E que são os bons frutos? É o fruto do Espírito, É a prática que a pessoa tem no Senhor, E o que seria os maus frutos? As obras da carne, irmão, Tá certo? É o que inveja, Você vê falso profeta, Um falso profeta, Geralmente ele é orgulhoso, Um falso profeta, Geralmente ele é mentiroso, Um falso profeta, Geralmente ele é caloteiro, Um falso profeta, Geralmente ele é astuto, Então, Fruto de uma pessoa que não é de Deus, Tá ok? Mas você precisa julgar o falso profeta, Pelo fruto dele, E aí Jesus fala assim, Toda árvore boa, Produz bons frutos, E a árvore má, Produz frutos maus, Não pode a árvore boa, Dar maus frutos, Nem a árvore má, Dar frutos bons, Ou seja, Jesus está falando, Não pode uma pessoa de Deus, Dar um fruto mau, E não pode uma pessoa, Que é do diabo, Jesus fala dos filhos do diabo, Dar frutos bons, Entende? Não tem como, Então eu não conheço, Uma pessoa de Deus, Não é pelo que ele fala, Mas pelo que ele pratica, Entende? Jesus condenou, Veementemente, Os fariseus o tempo todo, E ele vai e fala assim, Olha, O que eles estão falando, É até verdade, Pratique o que eles falam, Mas não façam o que eles fazem, Porque eles não praticavam, E Jesus fala, Toda árvore que não dá bom fruto, Se corta e lança no fogo, É aquelas pessoas, Vão chegar, Senhor, Em teu nome profetizamos, Senhor, Em teu nome fizemos, Está até chamando Jesus de Senhor, Olha, Com a boca, Eles confessam que Jesus é o Senhor, Mas pelas suas práticas, Eles não confessam, Entende? E aí Jesus fala, Toda árvore que não dá bom fruto, Se corta e lança no fogo, Portanto, Pelos seus frutos, Os conhecereis, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino de Deus, No reino dos céus, Mas reino de Deus e reino dos céus, É a mesma coisa, Tá irmãos? A diferença só está na linguagem, De Mateus, Marcos e Lucas, Pode pegar os textos, E conferir, Não existe diferença, Entre reino dos céus e reino de Deus, Mas aquele que faz a vontade, De meu pai que está no céu, Nem todo o que diz Senhor, Senhor, Nem todo o que confessa, Tá? Entra no reino de Deus, Mas aquele que faz, A vontade do meu pai que está no céu, Ou seja, Aquele que pratica, Né? Aquilo que Deus quer, Então é pela prática que eu conheço, Nem todo, Aí ele fala assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, Não profetizamos nós em teu nome, E em teu nome não expulsamos demônios, E ele fala, E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Observe que essas pessoas estão falando de coisas, E estão tentando se justificar, Mas eles não estão apresentando as suas práticas diárias, Eles não estão mostrando o seu fruto no Espírito, Por exemplo, Bondade, Longanimidade, Amor, Paciência, Fé, Mancidão, Eles não estão apontando isso para Jesus, Eles não estão mostrando isso para o Senhor, Eles estão mostrando outras coisas, Entende? E aí Jesus vai e fala assim, Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, Apartai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade, Então aquelas pessoas que praticam o mal, A prática que foi julgada, Não a aparência, Porque eles até pareciam pessoas, Gente boa, Até se vestiam como pessoas de Deus, Talvez tinha aquela vozeirão, Que as pessoas se interpretam muito, Aquela voz, De servo do Senhor, Eu acho engraçado quando as pessoas vão pregar, Eu até não sou contra a pessoa Impostar a sua voz para pregar, Eu vou explicar porquê, Porque, Quando a pessoa vai jogar, Vai narrar um jogo de futebol, Quando ele está emocionado, Não tem como a pessoa narrar um gol, E falar assim, Olha lá, Lançou pela esquerda, Bateu o gol, Que golaço, Que coisa linda, Olha que narração ridícula, Você vê que o narrador não está envolvido Com aquilo que ele está narrando, É como um pregador, Falar, Jesus então ele venceu a cruz, E morreu em nosso lugar, E graças a Deus, Isso não faz sentido, Se você se empolga, Obviamente, Essa emoção vai transparecer, Na sua voz também, No seu gestual, Isso é óbvio, Mas eu acho engraçado, Quando a pessoa, Ela entra para pregar, Desculpa que eu estou fazendo parênteses, Na mensagem, E aí a pessoa está lá, Apareceu, Apareceu, Aquela vozeirinha, De repente, A pessoa pega o microfone para pregar, Amados e queridos, Nessa noite, Eu estou aqui para pregar, Você fala, O que aconteceu, O camarada mudou, De repente, Não deu nem tempo dele se emocionar, Ele já está com aquela empolgação toda, É igual quando o camarada começa a narrar um jogo, Já todo lá em cima, Não existe isso, Mas tá bom, Vamos lá, Isso não vai tirar a salvação dele não, Só estou falando algo que eu acho engraçado, Mas vamos lá, Jesus fala, Todo aquele pois, Que escuta estas minhas palavras, E as pratica, Escuta as palavras e pratica, Jesus fala, Assemelhado eu, Ou seja, Eu vou fazer ele assemelhante, Ao homem prudente, Quem ouve e pratica, Ao homem prudente, Que edificou a sua casa sob a rocha, E desceu a chuva, Correram rios, Assopraram ventos, E combateram aquela casa, E não caiu, E compará-lo-ei ao homem sensato, E não caiu, Porque estava edificado sobre a rocha, E aquele que ouve as minhas palavras, E não as cumpre, Ouviu, Compará-lo-ei ao homem sensato, Que edificou a sua casa sob a areia, Desceu a chuva, Correram rios, Assopraram ventos, Ou seja, A dificuldade vem para os dois, Para aquele que cumpre, E para aquele que não cumpre, Só que aquele que cumpre, Ele permanece firme com Deus, E fala assim, Sopraram ventos, E combateram aquela casa, E caiu, E foi grande a sua queda, E aconteceu que, Concluindo Jesus esse discurso, A multidão se admirou do seu ensino, Da sua doutrina, Porquanto os ensinava, Como tendo autoridade, E não como os escribas, Por quê? Qual é a diferença da autoridade de Jesus, Para os escribas? Que Jesus praticava o que ele ensinava, E os escribas e fariseus, Não praticavam, Essa é uma diferença fundamental, Na vida de quem prega, Aquilo que vive, E vive aquilo que prega, Então, Mateus 12, 33, Jesus vai falar isso também, Ele fala assim, Ou fazei a árvore boa, E o seu fruto bom, Ou fazei a árvore má, E o seu fruto mal, Porque pelo fruto, Se conhece a árvore, Ou seja, Pela prática, Você conhece a pessoa, Raça de víbora, Jesus falando, Como podeis vós dizer coisas boas, Sendo maus? Como é que pode? Pois, Do que há em abundância no coração, Disse fala a boca, O homem tira coisas boas, Do seu bom tesouro, Do seu coração, Do bom tesouro, Do seu coração, E o homem mau, Ah, O homem bom, Tira coisas boas, Do bom tesouro, Do seu coração, E o homem mau, Tira, Do mau tesouro, Tira coisas más, Então Jesus está falando, Que você conhece o fruto, Conhece a árvore, Pelo fruto, Pela prática, E o último ponto, Que eu queria mostrar para nós aqui, É que nós devemos julgar, Se estamos sendo conduzidos, Pela carne, Ou pelo espírito, Certo? Isso segundo as escrituras também, Porque na verdade, Se a pessoa olhar para si mesmo, Sem a luz da palavra, Todo mundo acha que ele é bom, Todo mundo fala assim, Ah, mas eu não sou pecador, Eu não falo, Eu não mato, Não roubo, Não estupro, Então eu sou gente boa, Mas é mentiroso, Ele cobiça as pessoas, Ele odeia o seu irmão, E tudo, E são pecados gravíssimos, Tá ok? Então vamos lá, Gálatas 5, Verso 15, Vamos fazer um julgamento, Da nossa vida, E aí sim, Você vai entender, Como é que Jesus fala, Quando ele fala assim, Não julguei, Segundo a aparência, Você não pode julgar, Ninguém pela aparência, Mas você deve julgar, Segundo, A reta justiça de Deus, Ou seja, Segundo a palavra de Deus, Vamos ver o que a palavra de Deus, Fala sobre frutos bons, E frutos maus, Gálatas 5, 15, Diz assim, Se vós, porém, Vos mordeis, E devorais uns aos outros, Olha, Expressão pesada, Vede que não cusso mais também uns aos outros, Vede que vocês vão acabar devorando, E engolindo uma outra de verdade, Digo-vos, porém, Andai em espírito, E não cumprireis as concupiscências, Ou seja, A cobiça da carne, Porque a carne cobiça contra o espírito, Ou seja, O seu corpo, Ele deseja coisas do mundo, Mas o seu espírito está conectado com Deus, Uma vez que o Espírito Santo está em você, Então, Há uma guerra entre a carne e o espírito, E o espírito contra a carne, E estes opõem-se um ao outro, Para que não façais o que quereis, Há uma guerra espiritual na nossa vida, Irmãos, Nós precisamos entender isso, Mas ele fala, Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, Não estáis debaixo da lei, Porque as obras da carne são manifestas, As quais são, Adutério, Todo mundo sabe que é adutério, Eu sou um homem casado, Se eu deitar com outra mulher, Eu estou cometendo adutério, Isso é obra da carne, Mas o Espírito me alerta para que eu não faça isso, E se eu cobiça com outra mulher, Também estou aduterando, Tá certo? Fornicação, Que é imoralidade sexual, Isso é obra da carne, Isso precisa ser julgado, Se alguém pratica adutério, Imoralidade sexual, Por exemplo, Quem gosta de ficar assistindo pornografia, Sabe? Quem gosta de ficar, Com palavras torpes, Falando palavrão, Aquelas piadinhas maliciosas, De duplo sentido, Sacanas, Isso não pode, A Bíblia fala que não pode haver palavra torpe, Saindo da nossa boca, Então eu vou ser julgado, Se eu fizer isso, Se eu falar um palavrão, Alguém estiver do meu lado, Falar assim, Mas você não é crente, Tá vendo? Ele está julgando a minha obra, A minha prática, Ele não está julgando pela aparência, Não é? Ele está julgando a minha prática, E ele fala assim, O que mais que é a obra da carne? Impureza, O que que é impureza? Despudor, Tá certo? Lascivia, Libertinagem, Lascivia, Irmão, É sensualidade, Toda vez que um homem, Ou uma mulher, Ele quer se vestir de maneira sensual, Para chamar a atenção de outras pessoas, Pelo seu corpo, Ele está praticando a obra do diabo, São obras da carne, Que a Bíblia fala, Ele está indo contra o Espírito, Sabe? Quando a pessoa tenta exibir o seu seio, Ela tenta, Como que chama? Decote, Quando a pessoa tenta exibir o seu corpo, Seja homem, Seja mulher, Para chamar a atenção de outra pessoa, Sexualmente falando, Isso é obra da carne, E isso leva a pessoa a perder o reino de Deus, Então nós precisamos julgar essa circunstância, Idolatria, Irmãos, Idolatria, Todo mundo sabe sobre idolatria de ídolos, Seja de madeira, Seja de o que for, Mas existe idolatria com pessoas, Irmão, Precisamos tomar cuidado com isso, Tem pessoa que idolatra, Algum pregador, E se aquele pregador estiver pregando algo errado, Ele não abre mão daquilo, Você mostra na Bíblia, Irmão, Esse pregador pregou algo errado, Não, Que foi fulano de tal que pregou, Que é homem de Deus, Cuidado, Para não idolatrar ídolos vivos, É pior do que ídolos mortos, Tá? Feitiçaria, Lembrei-me, Que a Bíblia, Feitiçaria, É a obra da carne, É a ação diabólica, Mas eu lembrei-me, Que a Bíblia fala, Que o pecado de rebelião, De rebeldia, É como o pecado de feitiçaria, Samuel fala isso, Para Saul, Não é? Então, Cuidado, Você fala, Mas eu não sou feiticeiro, Mas é rebelde? Cuidado, A rebelião, A rebeldia, É um pecado de feitiçaria, Inimizades, Ódio, Aí a pessoa fala assim, Olha, Eu, Para mim, Fulano morreu, Se o fulano morreu, Para você, Meu irmão, Você matou ele no seu coração, Então, Você está em inimizade, Ódio, Óbvio da carne, Precisa consertar isso com o Senhor, Né? Você precisa liberar perdão, Olha o que Jesus fala, É poderoso, Ele fala na oração, Chamada a oração do Pai Nosso, Ele fala, Que nós precisamos perdoar, Assim como, Que Deus nos perdoa, Assim como nós perdoamos, E aí, Depois do amém, Daquela oração, Continua lendo, Depois do amém, Ele fala assim, Porque, Se vós perdoares aos homens, As suas ofensas, O vosso Pai Celestial, Também perdoará a vós, As vossas ofensas, Se porém, Não perdoar aos homens, Você não perdoar, Então também, O vosso Pai Celestial, Não perdoará a vós, Já pensou? Se eu não liberar o perdão, Deus não me perdoa, E aí, Tem muita gente, Andando com mochilas nas costas, Com peso, Espiritualmente, Assim, Eu estou me sentindo vazio, Eu não sinto mais, A presença de Deus, Por quê? Porque ele não liberou o perdão, E Deus colocou uma condição, Eu te perdoo, E aí, Ele fala assim, Perdoa as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, Assim como eu como, Que ele está dizendo, Da mesma forma que eu perdoa, Eu peço que o Senhor me perdoe, Isso é profundo, Cuidado, Porque a Bíblia fala, Que aquele que tem ódio no seu coração, Ele também é homicida, Porfias, O que são porfias? Discórdias, Tá? São disputas, Ficando, Sabe, Debates inúteis, Pessoas que tem o prazer, De ficar discordando o tempo todo, Sabe? Só pra se engrandecer, Isso é obra da carne, Porfias são disputas, Tá? Emulações, Emulações é ciúmes, Irmão, Ciúme, Tem ciúme, Que é doentio, Tem pessoa que ele é tão ciumento, Mas tão ciumento, Que eu já vi casos de marido ter ciúme, Até dos próprios pais da esposa, São absurdos, Sabe? Isso não é zelo, Aqui que você fala de um ciúme, Que a gente chama de zelo, De cuidado, Sabe? É uma coisa, Agora, Possessão, A pessoa que tem um ciúme possessivo, Isso é diabólico, Porque é por causa dos ciúmes possessivos, Que acontecem os crimes, Que a gente chama de crimes passionais, De paixão, Sabe? A pessoa que fala assim, Se não for pra você ser minha, Também não vai ser de mais ninguém, E a pessoa ameaça, Essa pessoa de morte, E quando não mata, Então esse ciúme é diabólico, Salva da carne, Iras, Pelejas, E a Bia fala, Ireis, Mas não pequeis, A ira é algo repentino, Você ficou irado com a situação, Mas, Você não pode dar, A Bia fala, Você dá lugar à ira, Ou seja, Deixa ela embora, Você não pode agir conforme, Esse sentimento que veio, Né? Pelejas, Egoísmo, Sabe? É, A gente tem que tomar cuidado com o egoísmo, Eu, O eu, É algo muito grave, Paulo fala assim, Olha, Eu não vivo mais pra mim, Eu vivo é pra Deus, João, Ele demonstra que o ego, Na vida dele, Estava zerado, Ele fala assim, Importa que ele cresça, Jesus, E que eu, Diminua, Ele não era egoísta, Sabe? Temos que tomar cuidado com o egoísmo, Principalmente se tratando da obra de Deus, É, Depois ele vai falar assim, Dissensões, Tudo isso que eu estou mostrando aqui, São pontos que nós precisamos julgar, Ou se discernir, Em nós, E se houver essa prática, A pessoa que está praticando, Ela tem que ser repreendida, Em amor, Não é pra você expulsar a pessoa, Simplesmente chegar assim, Agora, Depois eu quero fazer um vídeo explicando, Sobre essa questão, De uma disciplina, Como é que a Bíblia fala sobre isso, Tá? É, Dissensões são divergências, Né? A toa, Existem divergências que não é pra acontecer, Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Eu participo de grupos de estudos, Né? E quando nós temos pontos diferentes, Divergentes, A gente vai para a palavra de Deus, E quando, Cada um de nós, Nesse grupo, Como que nós fazemos? Todo mundo, Que apresentou o seu ponto de vista, E ele está muito diferente, Nós abrimos o coração, Pra que Deus mostre pra gente, Qual é, Que está a verdade, E quando essa verdade é mostrada, Por mais que a gente ensinou a vida inteira, Daquela maneira, A gente precisa abrir mão, Pra acabar com a contenda, Porque a Bíblia fala, Que Jesus, Que é o sumo pastor, Ele deu para a igreja, Pastores, Profetas, Mestres, Apóstolos, Evangelistas, E etc, Ele fala querendo, A edificação do corpo, Pra unidade da fé, A fé é só uma, Não existem várias verdades, Ah, Isso é verdade, Isso também é verdade, Isso também é verdade, Só que, São caminhos opostos, Não, A Bíblia mostra uma verdade, Então, Se nós estamos, Chegando a interpretações diferentes, Nós precisamos parar com essa divergência, Dar lugar, Ao nosso orgulho, E deixar que Deus trabalhe, Até mostrar pra gente, O nosso erro, Ou mostrar, Para qualquer um dos demais irmãos, Onde está o erro, Pra que a gente tenha unidade na fé, É isso que Deus quer de nós, Mas se tem pessoa, Que fica insistindo na divergência, Não está agindo, Segundo o Espírito, Tá, Heresias, Facções, Divisões, Né, Problemas graves, Divisões doutrinárias, Graves, Né, Que vai afetar ali, A convivência, Se for algo, Por exemplo, A pessoa que nega, A divindade de Cristo, Como é que eu vou congregar, Falando, Senhor Jesus, O Senhor é o meu Deus, Etc, E tal, E a pessoa, Fala que Cristo não é Deus, É complicado, Aí é como é que andaram juntos, Se eles não estiverem de acordo, São coisas graves assim, Não é por detalhes, Existem detalhes que não fazem sentido, A pessoa, Eu não ando com o Fulano, Porque ele acha que pode comer carne, E eu acho que não pode, Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Invejas, Todo mundo sabe o que é inveja, É a obra da carne, Né, E é por causa da inveja, Que aconteceu o primeiro homicídio no mundo, Né, Homicídios, Né, E aí lembrando que o ódio também é uma espécie de homicídio, Bebedice, Embriaguez, Ó, Eu estou vendo alguns irmãos falarem assim, É, Boa, Tem nada a ver não, Eu enche a cara no vinho, Não é pecado não, Então vai, Então, Só que a Bíblia está falando que embriaguez é pecado, Irmão, Eu estou falando isso aqui, Só para você entender, Que eu vou deixar uma pincelada, Para não ficar por alto, Sobre o uso do vinho, É porque eu já vi casos de pastores, Eles levaram os seus irmãos em Cristo para bares, E aí senta lá o pastor e os seus discípulos, Vamos falar assim, Os seus discípulos mais próximos ali, Numa mesa de bar, Deixa eu te perguntar, Esse fruto é um fruto que engrandece o nome do Senhor Jesus? Ele causa escândalo? A pessoa tem que pensar, Se causa escândalo, Não deve ser feito, Se ele não glorifica, Se não é para edificação, Não deve ser feito, Ele é para destruição, Isso não convém, Para mim eu falo, Não é para fugir do mal, É para fugir da aparência do mal, Parece mal, Foge, Glutonaria, E olha, Eu não estou falando isso aqui, Para você concordar comigo não, Porque eu não preciso fazer as coisas, Para você concordar, Eu preciso fazer as coisas, De acordo com o que a palavra de Deus fala, Glutonaria, Interessante que a palavra glutonaria, No grego também, Tem um sentido de orgias, E coisas semelhantes a estas, Olha, Eu não estou falando isso, Para defender a glutonaria do glutão, Da pessoa comer, Comer, Comer demais também não, Porque a Bíblia fala que em tudo, Precisamos ter moderação, E coisas semelhantes a estas, Acerca das quais vos declaro, Qualquer, Não é só essa, A lista não é só essa, Coisas parecidas com essa, Olha o que ele fala, Não precisa estar nessa lista não, Parece com isso, Ele fala, Vos declaro, Como já antes vos disse, Que os que cometem, Ou praticam tais coisas, Não herdarão o reino de Deus, Aí ele fala, Mas o fruto do Espírito, Olha o discernimento lá do bom da coisa, O fruto do Espírito é amor, Se a pessoa tem esse fruto, Ele é uma bênção, Gozo, Que é a alegria, Olha, Alegria é dom do Espírito, Irmão, Faz parte do fruto do Espírito, Paz, Você já viu crente que não tem paz, É porque não tem Espírito, Não tem como um crente não ter paz, E a paz não está coligada, Com a circunstância que você está passando, Ah, Eu perdi a paz, Porque eu estou passando por uma tribulação muito grande, Não, Paulo estava preso, Paulo e Silas, Presos por causa do Evangelho, Meia noite está lá Paulo e Silas cantando, Evidentemente que ele não estava cantando assim, Porque Deus não deixa perecer, Que ele aqui é fiel, Não, Paulo estava ali sofrendo, É lógico que ele não estava cantando assim, Paulo está cantando, Irmão, Pela firmeza do Evangelho, Eu estou falando isso, Porque a letra desse hino está errada, Deus não deixa perecer, Que ele que é fiel, Imagina Estevão, Tomando pedrada na cabeça, A pôr de morrer, Cantando, Mas no Apocalipse, A igreja estará no céu, Por quê? Olha o porquê, Porque Deus não deixa perecer, Que ele que é fiel, Isso é coerente para Estevão cantar isso? Lógico que não, Mas Paulo e Silas tinham paz, Porque a Bíblia fala assim, Se alguém está triste, Ore, Se está alegre, Cante louvores, Paulo e Silas estavam alegres, Cantando louvor ao Senhor, Então o fruto do Espírito, Não é de acordo com o momento, Não é de acordo com a circunstância, O fruto do Espírito, É porque o Espírito habita em nós, E ele vai agir por meio de nós, Ele nos capacita a agir da maneira certa, A discernir o certo do errado, E aí então você escolhe o melhor caminho, E vai ser fortalecido pelo Espírito de Deus, Então o fruto do Espírito é amor, Alegria, Paz, Longanimidade, Deus é longânimo, Ele é tardio em irar-se, E aí nós precisamos ser assim, Crente que tem um pavio curto, Irmão, Cuidado, Está errado, Eu já vi crente falando assim, Olha, Eu até que sou bonzinho, Já começou errado, Eu já sou bonzinho, Eu até que sou bonzinho, Mas se pisar no meu calo, Irmãos, Jesus cura calo também, Irmãos, E pior é quando o crente fala assim, Se pisar no meu calo, Eu rodo a baiana, Olha que tipo de expressão, Vai fazer o que? A pessoa tem que converter, Outro fruto do Espírito, Benignidade, Qualidade do bem, O cristão tem que ser do bem, Outra coisa, Bondade, Irmão, Bondade, Qualidade daquilo que é bom, O crente tem que querer sempre o bem, Sempre o bom, Sempre o que é de Deus, Fé, Faz parte do fruto do Espírito, Tá certo? Fé, Mancidão, Manso, 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 Eu vejo mancidão nas palavras de Jesus, Jesus manso, O tempo todo falando, Ao invés dele responder com ignorância, Ele fazia uma parábola, Ele levava a própria pessoa, A falar com a própria boca, A compreender o erro que ele estava fazendo, Respondendo com mancidão, Os fariseus lá debatendo com Jesus, Várias vezes, E Jesus vai lá e deu o exemplo de um bom samaritano, Olha, Jesus fala lá que passou um sacerdote, Passou um levita, Ambos judeus, De Jerusalém, Estavam em Jerusalém, Aí tinha um homem lá, Quase morrendo, Aí passa um samaritano, Bom, Gente boa que é samaritano, Mas para um judeu, Admitir que existe samaritano, Bom, É uma coisa muito difícil, Então Jesus mexe lá, E fazê-lo declarar, Quem foi o próximo, Quem foi o amigo desse camarada que estava caído, Aquele judeu que ouviu essa parábola, Ele entendeu ela, Só que ele ficou tão chocado, Que ele nem quis falar assim, O samaritano, Ele fala assim, Ah, O que ajudou, Mas tá bom, Vamos lá, Mancidão, Irmãos, Mancidão, Tem que ser algo praticado, No momento de dificuldade mesmo, Ah irmão, Mas eu perco as estremeiras, Ah, Eu fico irritado, Eu fico nervoso, Aí tá faltando fruto do Espírito, Porque o crente é provado exatamente no momento em que ninguém seria aprovado, Quando o mundo reage, Exatamente como a gente reage, É porque a gente tá tendo a reação do mundo, Deus espera de nós uma reação diferente, Você é filho de Deus, Deus espera de nós a reação que ele tem, Imagina se Deus reagisse a nossa ação imediatamente, Como que a gente seria, Nós já teríamos sido consumidos, Mas a mancidão é fruto do Espírito, E temperança nada mais é do que domínio próprio, Ah, Mas eu não consigo me segurar, Se o Espírito de Deus estiver agindo na sua vida, Se você tiver o fruto do Espírito, Você consegue em qualquer situação, Irmão, Em qualquer situação, Você consegue sim, Eu passei por um problema gravíssimo, E teve um momento que eu precisei ser provado, Na minha mais, Quem conhece a minha vida, Aqui de perto, Sabe que minha mãe faleceu, E eu estava perto dela durante aquele momento, E eu precisei ter ciência, De que o domínio próprio de Deus estava operando na minha vida, Porque eu era incapaz de agir, Sabe? E eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo, Olha, Eu tinha acabado de escrever um livro, Que se chama, A vontade de Deus, E eu ouvi nitidamente o Senhor falando no meu coração, Se você vai ensinar as pessoas a obedecerem a minha vontade, Agora é a hora de você aceitar a minha vontade na sua vida, E aí, Irmão, Domínio próprio é só Deus mesmo, Que te dá, E aí, Paulo complementa, Contra essas coisas não há lei, Contra o quê? Contra o domínio próprio, Contra o fruto do Espírito, Mas contra as obras da carne há lei, E é por isso que eu preciso julgar, As obras da carne e o fruto do Espírito, Né? E ele fala assim, E os que são de Cristo, Crucificaram a sua carne com Cristo, Né? Crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças e concupiscências, Se vivemos em Espírito, Andemos também em Espírito, Não sejamos cobiçosos de vanglória, Irritando-nos uns aos outros, E invejando-nos uns aos outros, Por isso que Paulo vai falar uma coisa interessante, Que muita gente fala, Todo mundo é filho de Deus, Um dia desse eu quero falar sobre isso, Não é, Não é todo mundo filho de Deus, Se você puder abrir Romanos capítulo 8, Olha o que Paulo vai falar, Romanos capítulo 8, Verso 1, Portanto, Agora, Nenhuma condenação há, Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, Quem são esses? Que não andam segundo a carne, Essas obras da carne que nós falamos, Mas segundo o Espírito, Não há condenação para os que estão em Cristo, Que não andam segundo a carne, Mas segundo o Espírito, Verso 14, Porque, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Pelo fruto do Espírito, Esses são filhos de Deus, Então, Se você quer saber quem é filho de Deus, E quem não é, Pelo fruto, Conhecereis, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Esses são filhos de Deus, Então, Para concluir, Eu volto lá no tema, No verso, Que é tema principal, João 7, 24, Não julgueis, Segundo a aparência, Mas julgai, Segundo a reta justiça de Deus, João 7, 24, Não julgueis, Segundo a aparência, Não posso julgar alguém, Porque eu acho que ele parece, Que ele parece que ele é isso, Não, Mas eu preciso julgar, As circunstâncias, Se a pessoa praticou aquilo, Então ela é, Se ele matou, Ele é homicídio, Eu não estou julgando ele, Porque ele parece ser homicídio, Mas porque ele praticou homicídio, Então ele é homicídio, E esse julgamento, Ele é feito, Tanto para você exortar esse irmão, Porque senão, Eu não vou ser capaz de orientar ele, Você não vai ser capaz, Se quer de orar por essa pessoa, Porque afinal de contas, Eu não posso orar para Deus abençoar, Para Deus consertar a vida dessa pessoa, Porque senão, Eu vou estar julgando ele, E esse é um argumento diabólico, Não julgueis, E aí, Essa palavra aí, Fica para os irmãos, Que Jesus não estava proibindo Um julgamento correto, Pelo contrário, Ele estava proibindo um julgamento Segundo a aparência, Vamos encerrar o vídeo agora, Deus abençoe, Obrigado a cada um dos irmãos Por estarem até agora, Eu peço vocês que puderem Compartilhar o vídeo, Para mais e mais pessoas, Entenderem essa bênção aí, Ok? Deus abençoe, Olhe por nós, Muito obrigado por tudo, E aí, E aí, E aí,